Olá, tudo bem? O Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso do Serviço Autônomo de Água e Escoto de Rio das Ostras, o SAAE Rio das Ostras, para o cargo de auxiliar de operação ET, ETA e SAAE. Então, fica comigo até o final, te passar dicas e informações para o que você precisa saber. Chega abaixo do conteúdo de qualidade. Bom, a qualidade exigida é o quinto ano, né, ou a antiga quarta série do ensino fundamental, que está sendo exigido. Ah, Rodrigo, mas eu tenho ensino médio, eu posso fazer? Pode fazer. Até se você tiver ensino superior, pode participar também, tá legal? Vagas. São oito vagas para o concurso. Jornada de trabalho. Atenção, conta a jornada de trabalho. Vai ser 12 por 36. Você vai estar tirando em R$ 1.381,68. As inscrições vão estar valendo até o dia 4 de outubro de 2020. Então, vá lá no site da Banque Banque, a organizadora, que garanta sua participação nesse concurso. As provas estão previstas para o dia 22 de novembro de 2020. O que você vai ter que estudar? Português, Matemática, Conhecimentos Gerais. Sobre Rio das Souris, tem conhecimentos específicos. Então, o que eu te recomendo? Você vai baixar o edital, vai pegar o conteúdo programático, porque você tem que ver os temas, a linha que tem que ser estudada. Vai baixar provas anteriores da Banque Banque. Onde você vai conseguir? No site do PCI Concursos. Lá tem muitas provas da Banque Banque. Baixe conforme o nível de escolaridade está sendo exigido. E resolva as questões, principalmente de português, de matemática. E conhecimentos específicos. Você achar também alguma coisa de conhecimentos sobre Rio das Souris também é válido e resolva. Recomendo também o site do QConcursos. Você pode estar utilizando o QConcursos para estar resolvendo as questões. Tem que fazer isso, porque isso é a cereja do bolo. Além disso, eu te recomendo utilizar o Google para você pesquisar a teoria. A teoria é 20%. Sempre falo isso aqui nos vídeos. E no YouTube, para você, principalmente matemática, para ver a resolução de questões, você vai fazer o quê? Vai jogar tudo no seu caderno, vai escrever com as mãos, vai revisar todos os dias e fazer questões, exercícios. Não dê mole, não marque bobeira nessa etapa de resolução de questões. Muitos pulam essa etapa. Ah, não quero fazer questões, preguiça. Mas no dia do concurso você vai fazer o quê? Você vai fazer questões. Então, treine bastante questões exaustivamente. Ah, estou achando muito pouco que eu vou ganhar. Olha, o que você faz? Passou no concurso? Está lá dentro? Já avisa em outros concursos. É isso que você tem que fazer. Não é ficar focando no problema. Foque sempre na solução. Sempre a solução. Guarde isso. Se tem problema, tem a solução. A solução sempre é maior. Então, não fica achando que, ah, é só isso. Faz esse concurso. Você não tem nada a perder. Você vai ganhar boas experiências em participar do concurso. Novos conhecimentos que você vai adquirir. E você vai participar de outros concursos também. E vai poder aplicar esses conhecimentos que você aprendeu no próximo concurso que você vai fazer. Então, você não perde nada. Então, foque na Boque Ban. Tem bastante caderno. Tem bastante provas para você resolver. Então, é válido. Pode também estar, você pode estar focado ou focado em outras bancas. Desde que você estude o que está ali no edital. É porque não adianta estudar o que não está no edital. Estude o que está no edital. Porque é aquilo dali que vai estar na sua prova. Tá bom? Então, é isso. Mesmo que esse seja o seu primeiro concurso, recomendo você fazer. Se você já é experiente e quer participar desse concurso, ótimo. Cai dentro. Dá tempo ainda de você se inscrever. Não deixe para o final. Ah, vou esperar. Faz logo. Ganhando sua participação nesse concurso. E dá tempo, sem dúvida, de você estudar e conseguir uma boa nota na prova. Tá bom? Então, é isso que eu tenho para dizer. Se você quiser o melhor material para auxiliar de operação, deixe o link aqui na descrição desse vídeo e nos comentários. Esse material cobre todo o conteúdo problemático. E está liberado para download. Só não sei até quando. Então, aproveite. Corra lá e confira. Porque esse material cobre o conteúdo problemático todo. Tem tudo o que você precisa. Certamente, é o melhor e mais qualificado para a sua preparação em alto nível. Espero ter te ajudado. Meus estudos. Tchau.